Você nunca se viu distante da casa de meu pai O pior que fosse o mundo, ele nunca me abandonou Por isso você nunca me viu distante da casa de meu pai O pior que fosse o mundo, você nunca me abandonou Por isso nos meus caminhos Você é meu guia e sempre me orientou Você nunca me viu fugindo da casa de meu pai Por mais difícil que fosse a realidade Você nunca me abandonou Por isso nos meus caminhos Você é a minha estrela que sempre me ajudou Você nunca me abandonou 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 Você nunca me abandonou